Na verdade, eu briguei uma vez, né? Foi quando eu comecei a me interessar pela luta. Sério? Mas você já tava mais velho? Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, aí eu fui jogar futebol, né? Aí, pô, aí os caras falaram, ó, você que é grandão, você vai... Zagueiro. É, vai defender aqui, ó, com esse cara aqui que ele é maior, tá? O cara era um cara forte, o cara na época uns 26, 27 anos de idade. O que o Alex Poatan criança fazia ou sonhava em fazer? O que você imaginava que você ia ser, irmão? Pô, eu não imaginei nada. Sério? É, tipo, pô, eu sou um cara que eu não estudei, não gosto de estudar. Então, pô, repetir a oitava série umas 4, 5 vezes. Mas por que você não ia? Ou até ia? Não, eu ia, mas, tipo assim, antigamente tinha a lei, né? Que você, tipo, você só repetia a segunda série. Pelo menos em São Bernardo, onde eu morava. Repetia a segunda série e a oitava série. Então, eu fui, pô, fiz a primeira série, passei, porque era só você ir. Tá. Aí passava. Aí na segunda? Aí na segunda eu repetia. Que não era só mais ir, né? É, mas repetia. Aí, pô, aí fui, passei, aí terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Quando chegou na oitava eu fiquei esse tempo todo, cara. Caramba, você ficou uns 4 anos na oitava? Uns 4, 5 anos. Você foi vendo que você foi criando barba e tava na escola? Pô, é complicado. Mas você chegou a terminar? Não, eu fiz até a oitava e parei. Mas, pô, eu nunca imaginei, né? Tipo, não tinha uma expectativa de uma vida melhor por não estudar. Porque, tipo, eu tava trabalhando na borracharia. Trabalho desde os 12 anos de idade. Porque tinha que ir também e trazer dinheiro pra dentro de casa. Tinha que trabalhar. Então, eu... Você fazia tudo na borracharia? É, pô, pneu de carro, caminhão, moto, bicicleta, tudo. Trator. Caramba. É um trabalho bruto, assim, né? É pesado, pra uma criança ainda. É, 12 anos de idade. É que eu era já grandão, assim, tal. Mas, mesmo assim, a estrutura ali não era pra aquilo. Então, ah, fica difícil também, né, Alex? Tipo, trabalhando numa oficina de borracharia, numa borracharia. Você concentrar nos estudos, tá ligado? 12 anos, você já tava trabalhando muito pesado, irmão. Você não devia trabalhar brincando. Eu não digo nem pelos trabalhos que eu falei, pô, vou parar de estudar. É porque, sei lá, já não gostava mesmo. Talvez o trabalho foi uma desculpa. Falar, ah, vou só focar no trabalho aqui, que é o que tá ganhando dinheiro e tal. E talvez usei isso como desculpa. Mas você ficou muito tempo na borracharia, assim? Eu fiquei, desde os 12 anos, eu trabalhei até, tipo, 26 anos, eu acho. Nossa! Então você viveu dentro da borracharia, irmão? Então você manja tudo. Precisa fazer qualquer coisa... Qualquer coisa. O que você é expert na borracharia? Na borracharia, tudo. Vulcanização. Tudo. Se eu fosse um bom lutador, como era um bom borracheiro, eu seria o cara mesmo na luta. Na borracharia aqui... Você tá falando que você é o melhor borracheiro do que lutador? Com certeza. Se liga, né? Que isso? Caralho! Agora mesmo a gente teve no pessoal do UFC, fazendo a filmagem. Aí tem o pessoal da borracharia, a gente voltou na borracharia. Aí, tipo, a gente fez uma disputa, né? Pra montar e desmontar um pneu. Aí o borracheiro atual ali da borracharia, onde eu trabalhava, gastou tipo um minuto, não lembro, um minuto e trinta, não sei, um minuto e vinte e pouco. Rápido. É. Aí eu gastei acho que trinta e pouco segundos. Vai... Ah, não. Sério? Que... Tem isso documentado? Tem esse vídeo? Chave, chave, chave. Caralho, que foda. Então, tipo assim, você desde sempre... É que também, pô... Dos... Aí, olha o vídeo aí, Mítico. Olha o vídeo aí. É, mas não é esse aí, não. É o outro. É o outro vídeo. Não, mas esse aí é você, tipo, fazendo um trampo de... Isso. Aí, né, pro Brasil, eu sempre passo lá na borracharia, ver o pessoal, né, a galera. É a borracharia que você sempre trabalhou essa? Sim, mudou um pouquinho, né, pô, o pessoal foi reformando ali. É lá em São Bernardo? Isso. Caramba, irmão. Você trabalhando nessa borracharia, nem imaginava em lutar? Não, não imaginava não. Aquilo que... A pergunta que você fez, né, não dava pra... Tipo, como eu não estudei, se eu estivesse na borracharia e tivesse estudado, eu poderia falar assim, bom, vou pagar com a borracharia aqui, vou, sei lá, procurar um trabalho melhor porque eu estudei. Mas não tinha uma expectativa porque eu não estudei, entendeu? Tem que estudar, entendeu? Olha que muito... Caralho, irmão. Que emocionante essa foto, mano. Mas no meio desse caminho, você não treinava? As pessoas falavam, mano, você tem um porte físico diferenciado. Você pegava esses pneus muito fácil, a galera não ficava falando, rapaz... Não, assim não, a gente brigou na rua quando era moleque, criança, assim. Eu acho que eu briguei mesmo, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, 10, 11 anos. Depois nunca mais eu briguei. Na verdade, eu briguei uma vez, né, foi quando eu comecei a me interessar pela luta. Sério? Mas você já estava mais velho. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, aí eu fui jogar futebol, né? Aí, pô, aí os caras falaram, ó, você que é grandão, você vai... Zagueiro. É, você vai defender aqui, ó, com esse cara aqui, que ele é maior, o cara era um cara forte, o cara era uns 26, 27 anos de idade, e toda hora ali, pô, quebrava o cara, chegava, mas quebrava, mas sem intenção, bicho. Eu tentava mesmo, pô, tocar ali na bola, mas ele tirava e ia nas pernas do cara. Ele foi ali, pô, se irritando com aquilo. Mas você era bom? De bola? É. Não, tá doido. Ele só estava lá pra... Estava lá. Vamos completar o time, pô. Não, completar. Eu tinha que escolher o time pra jogar, senão não jogava. Vai se ferrar. Sério. Aí, pô, o cara ficou irritado, pô, ele caiu assim no chão, pô, já levantou, me dando um bico assim na coxa, aí eu fui pra cima, pô, aí comecei a dar uns murros nele, ele, tipo, batendo em mim. E você nunca tinha brigado na vida. Não, quando eu era moleque, assim, quando eu era moleque, criança, né? Mas, assim, adulto, não. Mas aí, tipo assim, o cara era uns 8 anos mais velho que você. Você viu que você se... Açogueiro, cara, açogueiro. Aí o sogueiro e o borracheiro, eu não tretando lá no futebol. Quem ganhou essa? O borracheiro, né, irmão? Não, então, olha só. Aí, pô, aí os caras segurou ali, eu, ele, né? Só que os caras separou, mas teve que segurar aí o tempo todo que eu queria ir pra cima do cara. E o cara já tava, ninguém tava segurando o cara. Aí o cara até, até o cara se irritou e falou assim, pô, solta esse cara aí, velho. Aí soltou, aí foi pra cima, a gente saiu na porrada, tal, aí acabou, né? Beleza, acabou ali. E aí o tempo... Acabou como? Acabou como? Ah, de boa. Acabou ele lá e eu aqui, acabou. Ele na horizontal e eu na... Não, não, acabou não. Não, não, de boa. Foi, eu já dei umas murras assim e tal, ele tentou também, mas acho que eu... Você tava... Você sobressaiu? Eu acho que sim. E você nunca tinha feito luta ou nada? Não, não tinha até aí, não. Mas eu já sempre briguei na rua, enquanto eu era criança, né? Aí, pô, o pessoal que tava comigo falou, meu, você é bom de porrada, mas tem que ir, pô, ir pra luta e tal. Aí, pô, na vila, né, lá perto da minha casa, tinha um galpão assim, um barracão de madeira. Tinha o mestre de ninja, que dava aula lá. E eu fui procurar, né, cheguei. Esse foi o meu primeiro contato. Cheguei e falei, pô, eu quero lutar. Ele falou, não, como assim, tal? Você quer treinar? Eu falei, não, não, eu quero lutar, eu quero lutar. Aí, pô, o pessoal tá aqui, ó, tão treinando e... Dez anos, irmão. Daqui um mês eles vão participar aí de um campeonato e tal, de boxe chinês. Aí eu falei assim, pô, então eu quero. Aí ele falou, não, mas é muito cedo, você já fez alguma coisa? Eu falei, não. Então, beleza, matrícula aí. Paguei tudo, fiz as paradas certinhas. Eu comecei a treinar. Treinei 30 dias, a gente foi pro campeonato. Tinha mais umas 10 pessoas, mais ou menos. Aí a gente foi. Só eu fui campeão. Ah, que isso, irmão. Calma aí, calma aí. Mas nesse período você treinou, você treinou bastante ou tipo... Um mês. Saí do trabalho, na bocharia, e eu ia treinar. Treinava tipo uma hora, uma hora e meia. Mano. E aí você falou, é isso. Não, aí... Não, beleza, aí eu fui. Não, não, não você, no caso. A situação foda. Aí eu fui, aí ganhei, tudo mais. Mas, pô, eu machuquei bastante, entendeu? Aí eu falei, pô, isso aqui não é pra mim, não. Eu tinha 18 anos. Aí eu fui, parei. Nunca mais fui treinar depois da luta. Nunca mais. Mas você não tinha sido campeão. É, mas, pô, machuquei pra caramba, velho. Não é pra mim, não. Aí parei... Não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri